Gaspas, irmãos, amém? Como é bom estarmos aqui esta noite, neste domingo que nós celebramos a Páscoa do Senhor. Senhor, este dia o mundo comemora a ressurreição de Jesus, nós comemoramos aqui neste lugar. Porque Ele ressuscitou, amém? E Ele está aqui, Ele está aqui neste lugar. Ele contempla a Tua vida nesta noite. Porque Ele morreu por você, por mim, por cada um de nós. Ele entregou a Sua vida lá na cruz. Mas o mais tremendo que é o terceiro dia, Ele ressuscitou. Essa é a nossa vitória. Porque o nosso Deus, ressuscitou a Jesus. E nós temos a Jesus. Ele habita em nós. O Pai habita em nós. O Espírito Santo habita em nós. Ele está contigo. Deus conosco é a maioria. Muitas vezes estamos sozinhos. E a nossa mente, na nossa carne, não no Espírito. Nós pensamos, estamos sozinhos. Mas eu quero te dizer nesta noite. Jesus está com você, está comigo. E Ele intercede. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo intercede por nós. Com gemidos e inespremíveis. Porque Ele conhece a cada um de nós. Sabe o que passamos. Sabe das nossas debilidades. Das nossas fraquezas. Mas Ele quer nos santificar. Ele quer. Que nós nos acheguemos até Ele. Achegar-se, pois, a Deus. Acheguem-se a Deus. Tenha sede de Deus. Nesta noite. Coloque a tua vida diante do altar do Senhor. Diga ao Senhor. Me ajuda nas minhas fraquezas. Me ajuda, Senhor. Naquilo que eu estou passando. Na doença que eu estou passando. No desemprego que eu estou passando. Me ajuda, Senhor. Porque o Senhor tem a resposta certa. Amém? Deus tem a resposta certa. Basta você entrar diante dEle. Com clamor, com oração. Ele vai te dar a vitória. Porque Ele já deu a vitória. Lá na cruz do Calvário. Ele te chamou de uma vã maneira de viver. Te deu uma nova vida. Oh, Deus. A minha alma tem sede de Ti. Te conhecer. De entregar diante de Ti, Senhor. A minha vida. A minha alma. Todo o meu ser. Seja plenamente. Entregue a Ti, Senhor. Para o Senhor transformar. Para o Senhor santificar. Por isso, nesta noite, Senhor. Cumpra em nós a Tua vontade. Cumpra em nós o Teu querer, Senhor. Cumpra em nós a Tua vontade. Cumpra em nós, Senhor. 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 Tua presença é descanso pra mim Alegria é conforto sem fim Mais do que tudo Desejo a Ti A minha alma tem sede A minha alma tem sede de Ti Meu espírito anseia por Ti Com confiança Dependo de Ti Dependo de Ti Eu dependo de Ti A Tua presença Tua presença é descanso pra mim Alegria é conforto sem fim Mais do que tudo Desejo a Ti Dia a dia Dia a dia Tu me guias Me revelas Meu amor Como posso agradecer Tua vida e meu viver Meu Deus Desejo estar contigo Em Teus braços Me entregar A Ti eu quero sempre adorar Eu Te amo, ó Senhor Tu és meu maior amor Estou apegado a Ti Exaltado É o meu maior prazer Já não sei mais viver Sentir Sentir A minha alma tem sede A minha alma tem sede de Ti Meu espírito Meu espírito Meu espírito anseia por Ti Como criança Como criança Como criança Eu defendo de Ti Tua presença é descanso pra mim Alegria e conforto sem fim Mais do que tudo Mais do que tudo Mais do que tudo Desejo a Ti Dia a dia, Senhor Dia a dia Tu me guias Me revelas Teu amor Como posso agradecer A Tua vida e meu viver Eu desejo estar contigo Em Teus braços Me entregar A Ti Eu quero sempre adorar Eu Te amo, ó Senhor Tu és meu maior amor Estou apegado a Ti Exaltado Tudo que eu sei É o meu maior prazer Já não sei mais viver Já não sei mais viver Sem Ti Já não sei mais viver Sem Ti Já não sei mais viver Sem Ti Aleluia Aleluia A minha alma A minha alma tem sede de Ti Diga a minha alma A minha alma tem sede de Ti Ela tem sede de Ti Ela tem sede de Deus vivo Ela tem sede de Deus vivo A nossa alma necessita Oh Senhor Nós estamos aqui com os Teus filhos Lavados e remidos Pelo Teus filhos Pelo Teu sangue Nós temos uma nova vida Hoje Nós somos Reis sacerdotes O Senhor O Senhor nos deu Autoridade Nós somos Filhos Filhos Do Deus vivo Amém? Nós somos filhos Com o poder Com o poder e autoridade Que Ele nos concede Aleluia É o Espírito do Senhor Que opera através de nós Ele nos santifica E a cada dia Nos dá mais um sangue e poder Eu sou o Filho do Teu Eu sou o Filho do Deus vivo Sou o herdeiro em Jesus Eu sou o Filho do Teu sangue E ferramado em lá na cruz Eu sou o Rei sacerdote Muito mais que vencedor Eu sou o Filho do Teu Filho E a Bíblia diz que eu sou Eu faço parte do Reino de Deus Reino de Justiça E não ter a fim Estou sonhando Olhando os sonhos de Deus, é Ele quem age por mim Eu sou filho do Deus vivo, sou herdeiro indivíduo Resgatado pelo chão, derramado Eu sou rei sacerdote, muito mais que vencedor Eu sou tudo aquilo que a Bíblia diz que eu sou Eu faço parte do reino de Deus, reino de justiça e não terá fim Estou sonhando os sonhos de Deus, é Ele quem age por mim Eu faço parte do reino de Deus, reino de justiça e não terá fim Estou sonhando os sonhos de Deus, é Ele quem age por mim Quando louvo e adoro, Ele ouve as orações Manda-lhe do meu povo e abre as portas da peixão Sua mão é majestosa, despedaça os guiões Tira o poder do fogo, fecha a porta dos leões Eu faço parte do reino de Deus, reino de justiça e não terá fim Estou sonhando os sonhos de Deus, é Ele quem age por mim Eu faço parte do reino de Deus, reino de justiça e não terá fim Estou sonhando os sonhos de Deus, Ele quem age por mim Quando louvo e adoro, Ele ouve as orações Manda-lhe do meu povo e abre as portas da peixão Se fecha a porta dos leões, eu faço parte do reino de Deus, reino de justiça e não terá fim Estou sonhando os sonhos de Deus, é Ele quem age por mim Eu faço parte do reino de Deus, reino de justiça e não terá fim Estou sonhando os sonhos de Deus, é Ele quem age por mim Um braço! Eu faço parte do reino de Deus Aleluia! Aleluia! Nós fazemos parte! Aleluia! 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 O Senhor já venceu na cruz A todo o principado e potestade Aleluia! Ele nos deu a vitória O inimigo não pode prevalecer Porque o Senhor está conosco Ele é o nosso refúgio e fortaleza Ele é o nosso refúgio e o diabo quer nos devorar Está buscando brechas para destruir, roubar e matar É a nossa força que podemos vencer A maior é Jesus em nós, vem nos defender O sangue derramado na minha vida para me salvar Meu pecado e do Jesus tem que sofreu em meu lugar A minha vida para eu ter que vencer A minha vida para eu ter que vencer Cristo correu comigo e posso viver Hoje eu sou livre para amar a Deus Fiquei glorioso como Filho Teu Hoje eu sou livre para celebrar O pecado não pode mais se dominar Jesus crucificado, o inferno e o inferno se alegrou Pensavam ter vencido e derrotado o salvador Mas não eram os carros que fugiam na cruz Foi meu pecado que matou o Senhor Um dia três em que a guerra de um universo inteiro estremecei A multidão perdida do que aquele era o filho de Deus O fio do tempo se rasgou e hoje eu posso entrar Do santo, do santo, venho adorar Hoje eu sou livre para amar a Deus Se ver vitorioso, confio em Deus Hoje eu sou livre para celebrar O pecado não pode mais se dominar Bem no meio da festa o diabo começou a ouvir Começou a ouvir passos largos que temiam Toda a terra e foi conferir Quando as portas se abriram ao Cordeiro Ele nos viu que como um leão Jesus Jesus, aleluia O que aconteceu? Caiu como um serpente, todo o principado se protrou O leão de Judá pensou bem forte e os esmagou Tomou as chaves, não se o diabo Abriu, 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 abriu No terceiro dia Aleluia No terceiro dia Abriu, 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 abriu O anjo lhe falou Que ele não estava lá E entre os mortos Não devia procurar Viu o anjo de nele e perguntou Onde está o meu Senhor E ele olhou E ele olhou nos seus olhos E pelo nome Ele a chamou Ela reconheceu a voz do Mestre Abriu 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 Hoje eu sou livre para amar a Deus Viver vitorioso como filho seu Hoje eu sou livre para celebrar O pecado não pode Não pode Hoje eu sou livre para amar a Deus Viver vitorioso como filho seu Hoje eu sou livre para celebrar Hoje eu sou livre para celebrar O pecado não pode Se dominar Ele vive Ele vive Ele vive Ele reina Ele reina Ressuscitou Ressuscitou É vencedor É vencedor Está sentado Está sentado Está sentado Sob o trono Sob o trono Sob o trono Só ele é digno Só ele é digno Só ele é digno De todo louvor De todo louvor De todo louvor Hoje eu sou livre para amar a Deus Viver vitorioso como filho seu Hoje eu sou livre para celebrar Hoje eu sou livre para celebrar O pecado não pode Se dominar Ele vive Ele vive Ele vive Ele vive Ele reina, ressuscitou, é vencedor, está sentado, sob o trono, só Ele é digno, de todo louvor. Hoje eu sou vivo para amar a Deus, viver vitorioso como o Filho Seu, hoje eu sou vivo e para celebrar o pecado, não pode mais me pagar, hoje eu sou vivo, viver vitorioso como o Filho Seu, hoje eu sou vivo e para celebrar o pecado, глядom não pode mais me dominar, hoje eu sou vivo e para celebrar o pecado, não pode mais me dominar, hoje eu sou vivo e para celebrar o pecado, e para celebrar o pecado, só Ele é digno, de todo louvor. Ele vive Aleluia Aleluia Ele vive Por isso nós estamos aqui Para glorificar o rei da glória Aquele que está sentado acima de todo Principado De todo nome Se você quiser assentar por um momento Ele está aqui para receber A tua adoração A teu louvor Porque ele vive Ele ressuscitou Ele é o rei da glória E cantamos hoje Ao rei Ao rei da glória A ele Ao rei Ao rei Ao rei da glória Eles te adoram, Senhor Ao rei Anjos, arcangeles e querubins Numa só voz Oh, aleluia Um dia nós vamos encontrar com ele face a face Para adorá-lo para sempre Aquele que vive Ele está aqui E nós vamos vê-lo Ver aquele nosso, Deus O nosso amado Das nossas almas Aquele que morreu por mim E por você Ele está Oh, Jesus Oh, Deus Oh, Deus Qualquer digno de receber Toda glória Qualquer digno Qualquer digno de receber Todo amor Nossos louvor Qualquer digno de receber Nossos louvor Nossos louvor E cantamos hoje O rei Ao rei Ao rei Ao rei Doa glória O rei O rei Doa glória O rei Ou adeus Qualquer digno Qualquer digno de receber Toda honra Qualquer digno de receber Adoração Não pedindo de receber Toda honra E cantando a sua glória Saudita Ao rei da glória Ao rei Oh aleluia O aleluia O aleluia O aleluia O aleluia Oh, rei! Oh, rei! Oh, aleluia 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 Ele habita em mim aos louvores do Seu povo Oh, aleluia Oh, rei! Oh, aleluia Ele diz O povo que eu criei Para que me rendesse em louvores Oh, aleluia Oh, rei! Oh, aleluia Aquele que é vencedor Oh, rei! Oh, aleluia Oh, aleluia Oh, rei! Oh, aleluia Oh, rei! Oh, rei! Oh, rei! Oh, aleluia Oh, aleluia Oh, aleluia Suas vozes Oh, aleluia Oh, aleluia Oh, aleluia Oh, aleluia Ele se alegra Ele sorri pra você Ele se alegra Cante louvores Oh, aleluia Oh, aleluia Pela vitória Na cruz, Senhor Oh, aleluia Oh, aleluia Porque o Senhor ressuscitou no terceiro dia Receba, Senhor Oh, aleluia Oh, aleluia Pois o Senhor recebeu o nome acima de todo nome Para que o nome de Jesus se dobre todo joelho Oh, aleluia Ai, no céu Deus Eles te adoram prostrados Reconhecendo a tão grande salvação A tua obra redentora A tua obra Recebe, Senhor Recebe, Senhor Aleluia Oh, 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 aleluia Oh rei, oh aleluia Oh rei, oh aleluia Oh rei É a tua presença Senhor, a tua presença nos enche de alegria, é a tua presença Senhor, é a tua presença que faz a diferença A tua presença faz a diferença em nossas vidas Senhor, a tua diferença Senhor, a tua presença Pai A tua presença em nossas vidas é que faz a diferença Pai Ela faz a diferença em nossas vidas Oh Jesus A palavra de Deus diz A chegai-vos pois a Deus E resisti ao diabo, ele fugirá de vós Nós devemos se achegar a Deus Você e Deus, eu e Deus Nós somos maioria diante de qualquer circunstância De qualquer situação Se confiarmos em Deus Ele é fiel e justo Ele diz que é fiel Não há tribulação que ele coloque diante de nós que nós não possamos suportar Porque quando nos suportamos Ele vem Deus vem, Jesus vem Pelo teu Espírito Para nos fortalecer na caminhada Na circunstância em que passamos Seja enfermidade Seja alguma debilidade Seja alguma debilidade Alguma fraqueza A chegai-vos pois a Deus Ele é teu Pai Ele é teu Pai Ele é teu Pai É o nosso Pai É o nosso Pai Ele é teu Pai Ele é teu Pai Ele é teu Pai Ele é teu Pai Clama-me em responder-te, te mostrarei coisas grandes e firmes, que não sabes, estou na tua casa, estou na tua vida, Ele vem para assar as tuas feridas, dissipar todas as trevas, com a luz dEle, Ele é a luz verdadeira, Ele é a luz verdadeira que ilumina, todo o coração do homem que vem ao mundo, Ele é a verdadeira luz, Jesus é a nossa luz, Ele é a nossa luz, quando estávamos em trevas, a luz do Senhor raiou em nossas vidas, raiou em nossas vidas, e nos tirou da escuridão, do pecado e da morte, porque o Senhor nos amou primeiro, é o amor de Deus que nos constrange, este amor, este amor que não esperou nada em troca, Ele se entregou, não esperando nada em troca, este amor forte, que cobre todas as nossas falhas, que nos fortalece, que nos ajuda a caminhar, que nos ajuda a caminhar em novidades de vida, O Senhor, oh Jesus, tua luz a noite dissipou, o teu amor curou o meu Senhor, Se problemas eu enfrentar Tu me levantas em Teus ombros Que amor forte Cobre o meu pecado E alívio ao mundo inteiro Te amo Minha esperança está em Ti Meu Jesus Toma o meu ser Toda a minha vida Decaria esta verdade Senhor Te amo Minha esperança está em Ti Meu Jesus Toma o meu ser Toda a minha vida Contigo os montes subirei Contigo ao mar e descerei Teu Filho deste meu lugar Só vou contar com Tua graça E amor forte Cobre o meu pecado E alívio ao mundo A minha esperança A minha esperança Minha esperança Está em Ti Meu Jesus Toma o meu ser Toma o meu ser Toma a minha vida Toma a minha vida Toma a minha vida Toma a minha vida Te amo Senhor Te amo Toma a minha esperança A minha esperança Minha esperança Está em Ti Meu Jesus Toma o meu ser Toda a minha esperança Toda a minha vida Toda a minha vida Toma a minha vida Senhor Em Teus braços Aonde estou seguro Te amo Te dou Meu coração Preciso Preciso De Ti Senhor Meu tudo És Ó Deus Ó Deus Ó Deus Eu Te amo Senhor Toma todo o meu ser Toma todo o nosso ser Nesta noite Nós entregamos Nós entregamos 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 Senhor Entregamos Pai As nossas vidas Os nossos corações Entregamos Pai Nesta noite Muda a minha história Muda a minha vida Muda a minha vida Porque eu entendo Senhor Eu quero andar Debaixo Senhor Das Tuas asas É onde estou seguro Jesus Jesus está aqui Para receber Todo o teu ser Ele diz Filho meu Darte-me O teu coração Dá-me o teu coração Dá-me a tua vida Entregue a sua vida Entregue a sua vida Entregue o teu caminho ao Senhor E o mais Ele o fará Ele fará Ele fará Ele prometeu que vai fazer Basta nós entregarmos Como uma oração Como uma oração Como uma oração Diante do Senhor Declare-me Declare-me Que você Quer entregar o seu coração Nós Queremos entregar os nossos corações a Ti Senhor As nossas vidas Te amo Te amo Te dou meu coração Meu coração Preciso de Ti Senhor Meu tudo és Meu tudo és Meu tudo és Meu tudo és Deus Esta é noite de entrega É noite de entrega Nós achamos que nós podemos com o nosso próprio braço Nós achamos que nós somos fortes, capazes Mas não É o Senhor que nos fortalece É o Senhor que nos capacita É o Senhor que nos dá força É Ele, somente Ele Oh Pai Nós entregamos o Senhor a Ti Entregamos a Ti, Pai Só o Senhor pode Amém